Hoje eu vou mostrar para vocês como resolver o erro ECBILS3 da Epic Games. Bom, tem algumas coisas que você pode fazer. A primeira é vir aqui no seu calendário aqui embaixo, clique com o botão direito e vem aqui em ajustar data e hora. Marque essa primeira opção e se possível marque a segunda também, se no seu PC der para fazer isso. Bom, agora nós vamos aqui no pesquisar, vamos escrever aqui painel de controle e vamos abrir aqui o painel de controle. Aqui em painel de controle nós vamos na opção rede e internet. Agora você vai clicar aqui na opção central e rede de compartilhamento. E aqui nós vamos clicar na opção alterar as configurações do adaptador. Nessa parte que você usa internet a cabo, você vai vir em internet, se você usa o Wi-Fi, você vai no Wi-Fi. Você vai clicar aqui então e vai clicar em propriedades aqui com o botão direito, vem em propriedades, vai abrir esse painelzinho. Agora nós vamos vir aqui na opção protocolo IP versão 4. E aí clica aqui em propriedades, vem aqui na parte de baixo e clica em usar os seguintes endereços. Coloca aqui 8. Em cima é tudo 8. Embaixo é 8844. 8844. Dá um ok. Fazendo isso muita gente vai resolver o problema e a app que vai abrir tranquilo, tá? Mas, caso a sua app que ainda não abra fazendo isso, eu recomendo que você volte aqui, olha, vai em propriedades, volta aqui para o que estava antes. E aí você reinicia aí o seu modem e o seu roteador e depois de um minuto você liga de novo, que para alguns também vai resolver fazer isso. Então é isso, eu te ajudei, deixa o like, se inscreve e até mais.